Boa tarde, amigos e amigas, cá estamos novamente hoje, hoje é quarta-feira, espero que todos estejam bem, saúde principalmente, vocês e a vossa família, e eu cá ando, estou bem graças a Deus, estou muito melhor. Bom, eu venho-vos trazer uma receitinha, novamente à minha maneira, como sabem eu não gosto muito de imitar, gosto de fazer as coisas à minha maneira, e venho trazer uma burguesa feita à minha maneira, só não meti o chouriço, porque o chouriço traz muita gordura, e como sabem eu, a sofrer do coração, e não posso, porque isso aumenta muito o chouriço, bom, vamos lá então, espero que gostem, espero que se preparem, que metam um, bastante joinha, e que passem aos vossos amigos, para nós sermos uma grande família para o canal aumentar, bom, então vamos lá, vamos lá então, eu vou fazer por partes, para vocês não se enganarem, e perceberem bem, alguma coisa manda uma mensagem que eu explico, vamos lá, vamos lá, aqui estamos já ao ladinho, duas folhas de louro, uma cebola média, partida aos bocadinhos, e quatro dentes de alho, partidos aos bocadinhos grandes, estão a ver o tamanho deles? Eu ponho sempre bastante alho, porquê? Porque o alho purifica o sangue, é muito bom, e abaixo ao corrupção, bom, agora vão deixar de ver, vão ouvir falar, e vão ver então, o que eu estou a fazer, ok? Pronto, assim vocês veem tudo, vamos lá então, agora vamos bater uma gotinha de alho, assim, uma gotinha de alho, só uma gotinha, já está, agora vamos arrumar aqui no armário, e vamos bater uma colherzinha de manteiga, meia colher de manteiga, não é uma, assim, um bocadinho assim, com óleo, que é para, o óleo não deixa a manteiga queimar, e vamos meter um bocadinho de banha também, nós vamos ligar a placa, aí está, placa ligada, vamos bater então, um bocadinho de banha, como sabem, eu faço-vos a explicar sempre, isto é banha de pato, porquê? Porque a banha de pato é muito gostosa de se encontrar aqui, eu às vezes faço, quando eu compro carne com bastante cordura, vou juntando, e então faço a banha, puxar de caixa, 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 puxar de caixa da banha, vamos arrumá-la aqui, ora, vamos picar a cebola e o ar, vamos picar aqui a cebola, aqui, e o ar, o louro não, vamos meter junto aqui com a banha e com o óleo, aí está, aqui, vamos meter aqui para lavar, não há bolsas, e vamos picar a cebola, o pão, o pão, o pão já caiu, vamos ligar aqui a cebola, e vamos fazer a bolsas, acompanhada com os paletas, fora já está, vamos tirar, despegar isto da máquina, que não caiu-lhe todas as mãos, assim, agora foi a porra da colher de pás que caiu, mas caiu-lhe todas as mãos, não sei o que é que se passa, bom, já está quente o óleo, a manteiga e a banha, vamos meter a cebola, agora a cebola vai, esperamos que a loira aqui venha a loira, e eu já volto a mostrar a vocês o resto, não se preocupem, bom, como veem, já está aqui a cebola, então agora é o que vamos fazer, temos de camificada que eu compro, já tem prada, como podem ver, estas coisinhas pretas, que estão aqui verdinhas, é o tempero que eles metem, agora a gente faz a carne, eu faço assim, que é para deixar aqui também que coisa, ela está fofinha, convém, é fofinha, mas eles fazem este tempero assim, que não é mal, eu gosto muito, só lavar as mãos, agora vamos lá, tira aqui um bocadinho de vinho branco, tira aqui um copo de vinho branco, não só a ceia, mas só um bocadinho mais e menos, e então vamos então fazer esta carne, com o vinho branco, aí está, fazemos atão, só faltar aqui, que eu costumo ter um chorizo, um bocadinho de chorizo, porque eu tenho, mas não quis me ter, porque, como o meu fígado não anda bom, por causa do tomar, há 4 para 5 anos, que eu tomo muitos medicamentos, tanto de manhã, como à noite, como depois do almoço, então, as últimas análises eram que o fígado estava, que estava mal, e de facto, eu tenho a barriga um bocado inchada a conta disso, bom, é normal, por isso eu não meti o chorizo, mas vocês aí se gostarem, metam, porque fica muito bom, agora não podem meter tanta gordura, tem que ter um bocadinho menos de banho, ou azeite, ou a manteiga, o que vocês quiserem, sabem, se meterem banho em manteiga, tem que meter um fiozinho um pouco de óleo, para que ela não queime, senão a manteiga queimar, e o óleo não deixa queimar, tanto o óleo como o azeite não deixa queimar, mas eu uso mais a base de óleo, o azeite é só mais para salada que eu, que eu uso, agora, está aqui, como bem, agora o que é que vamos pôr, tanto lá, temos aqui, sal xixa perfumada, assim, e temos banquete, perfumado, aqui, eu não posso ver isto que eu adoro, eu adoro isto, metemos, fazemos assim, que ele está todo juntinho, estava a partir das patinhas, tanto podem ser de partir das patinhas, como pode ser, vocês comprarem um bocadinho, partirem inteiro, assim, e agora, o que vamos meter, temos aqui, sal xixa fresca, também temperada, como a carne, eu partirei com a parte, ela congelada, que é muito fácil de cortar, se não for congelada, é um bocado difícil, vocês cortarem ela, pronto, assim, e agora, eu vou então meter, tomate, com um bocadinho de pimenta, que eu cortei um bocadinho de pimenta e cenoura, convém, convém, para ver se eu consigo ver, sem poder gostar, convém, um bocadinho de cenoura ali, e tem tomate, assim, um bocadinho assim, chega, e vamos meter deste, com azeitona, aí está, este tem azeitona, como podem ver, eu gosto muito de comprar este tempeiro assim, eu uso muito este tempeiro, eu uso muito este tempeiro na comida, aí está, mais um bocadinho, aí está, convém, assim, agora, o que é que eu faço, põe-lhe um bocadinho de cenoura do limão, vou colocar uma colher, uma colher de sopa, até o limão eu faço chá, tiro a casca, põe-lhe uns limões e meto aqui dentro, e vamos meter um bocadinho de orégano, assim, tem que meter para dentro um prastinho que está muito mais, pimenta, já está, já está, depois vejo se é preciso mais, vamos bater aí, um bocadinho de manjericão, agora, eu gosto de tirar esta tampa, esta, é mais fácil para mim tirar a tampa, eu não gosto, então, como bem, é que nove, de manjericão de ervas, então, virem, aí está, para vocês virem bem, se encontrarem o que está ali, depois comprei que é muito bom, para meter na massa, para meter em tudo, e vou pôr até um bocadinho de cenoura, então, de carne, também é muito bom, e dura para muito tempo, uma caixinha destas, eu agora meto um bocadinho de sal, assim, mais um bocadinho, assim, já está, está aqui um cheirinho, assim, nem faz ideia, agora metemos um bocadinho de água, assim, agora tapamos, mexemos, tapamos, aí está, assim, e agora o que fazemos, untamos aqui isto que eu não gosto, vamos meter, tenho aqui água quente, vou virar a tampa para lá para vocês verem, é um tacho vermelho, vou meter água quente na chaleira, e o que é esta água, vocês já vão ver, agora está a água, mantemos aqui óleo, eu gosto muito de usar o óleo, porque eu faço óleo de amendoim, ou óleo de girassol para a salada, é o óleo que eu uso, agora, agora matemos sal, temos um bocadinho de sal, porque é assim, porque é para o espaguete, e o espaguete vai ser lavado, bom, agora tapamos também, quando estiver a ferver bem, eu volto, para vocês verem, está bom? Bom, vamos juntar o espaguete ali, já está a ferver, a água também está bem a ferver, por menos é assim que eu faço, a água está bem a ferver, assim, assim, abro, assim, não meto mais espaguete, só mesmo este, porque não é preciso, e eu não gosto deste espaguete, tenho aí, tenho que gostar, claro, por isso estou a gostar, mas o espaguete é muito fininho, e eu não gosto. É da parte da minha, eu não gosto. Quando acabar, não compro mais esta máquina. O mesmo cheiro, assim, quer ter uma mão pegada, e se a gente let o óleo, quer ter uma mão pegada. E aí está, vamos beber a carne, está quase, fazia com bastante caldo, que é para se poder, o caldo vai forçar reto, para comer o espaguete com um bocadinho caldo. Está bom. A minha casa gosta-se muito de caldo, na muneza, que é para pôr por cima do espaguete. O meu marido, se for seco, não come já, já não come. E o meu rapaz, é a mesma coisa. Rapaz, o mais rapaz, é um homem, tem 22 anos. É o meu neto. O meu neto. Aí está. Agora eu tapo, e fica a cozer. Depois de estar cozido, eu meto aqui dentro, com água fria. Assim. Mas é também com o passador, normal, certo. Agora vou meter um bocadinho de salsa, que eu pudesse, desculpa o meu armário, que está aluguelto. Ter um bocadinho de salsa, que tem aqui picadinha, que é o meu jardim. Assim. Este é para decorar. Bem assim. Bem assim. Já vou. Bom, vamos então lavar o espaguete, para vocês verem. Para quem não sabe, a água fria está a correr aqui para dentro. E agora não quero de espaguete cozido. Aqui. 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 Para dentro. Mudamos a água. E agora. Isto caiu para dentro de lava-ossas. Fica assim. Para deitar fora. Eu já ponho a texturinha e já ponho fora. Aí está. Mais água. Assim. Mais água fria. Mais água fria. Aí está. Como vocês veem. Tá. Temos o tacho alquinho. Batemos este paleto para deitar fora. Aqui dentro do tacho. Fora. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Agora fica aqui a escorrer. Vendo com o lava-louças. Aí está. Como vocês veem. Não custa. Agora limpamos o lava-louças. Colhermos o prato. Já volto com o prato feito. Pronto. Já está feito. Olha. Como vocês vão ver. O prato é muito fácil. E é muito gostoso. E já está feito. Isto é a maneira como eu faço em minha casa. Aí está aqui o prato. Olhem que lindo. Vejam lá. Como ele está apetitoso e lindo. Bom. Aqui está aqui o prato. O prato. Eu vou me despedir para vocês. Eu ponho aqui para vocês verem. O prato. Para verem bem. Não tenho outra maneira de pôr-lo para vocês verem. Porque assim fica muito perto. Eu vou pôr-lo assim. Porque se não outra casa tinha um bocão grande. E vocês viram melhor. Concordo com isso. Mas é aquilo que eu tenho meus amigos de Minas. Não tenho ideias de fazer obras na casa. Mas ainda é muito cedo. Bom. Espero que gostem. Espero que fiquem todos bem. Na paz de Deus. Vocês e a vossa família. E que metam muito joinha. E que ficam com a carne. A boneza. A minha maneira. Olha. Se quem quiser fazer. Se quiserem meter para mandar para o Facebook. Mandam. Se quiserem mandar para o Instagram. Mandam. Eu não tenho. Aliás. Eu tenho o Instagram. Mas eu não uso. Não gosto. Usem o Facebook. Bom. E o mensageiro. Bom. Eu despeço com vocês. Com muitos beijinhos e abraços. E pedem a paz de Deus. Para quem entrou. Eu me chamo. Isa Maria Galvão Lopes. E. Desde já. Fico muito agradecida. Àqueles que estão. Continuam comigo. E àqueles que entram. Muito agradecida. Coração. Beijinhos e abraços para todos. E. Saúde para vocês. E para a vossa família. Fiquem na paz de Deus. E cuidem-se. Por favor. Beijinhos. Tchau.